TV Briosa 2015, oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Atri Fiat, Fiat e Atri, em Santos e São Vicente. Grupo Eco Rodovias, imita alimentos, produzindo momentos deliciosos a você. Atri Fiat, Fiat e Atri Fiat Atri 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 Fiat e 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 Atri F Foi uma boa partida, jogamos em cima do aniversário, mesmo atuando fora de casa, principalmente o primeiro tempo que a gente teve bem superior, no segundo tempo eles saíram um pouquinho mais equilibrou a partida, mas pelos oitenta minutos nós merecemos uma vitória e no mínimo um empate, infelizmente tomar um gol de bola parada, mas faz parte, o futebol é assim mesmo, nem sempre aquele que atua melhor consegue um resultado positivo, o importante foi a atitude, gostei dos jogadores, gostei do jogo, ia trabalhar para continuar e revirar essa fase que não está legal. É, então o jogo realmente foi um jogo truncado, as duas equipes precisando do resultado, já o Abacuara jogando em casa, tentou infiltrar a nossa defesa, não conseguiu, nós inclusive tivemos até um poder de jogo bem maior, criamos mais chances do que eles, porém numa infelicidade, uma bola acabou espirrada e assim, foi um gol contra, então isso acabou realmente deixando que a nossa equipe não tivesse reação, ainda tentamos buscar o resultado, mas muito difícil, agora a próxima semana é seguir trabalhando para que a gente consiga obter o resultado positivo no campeonato. Primeira partida do Sub-15 conseguimos o resultado da vitória, nos comportamos bem, o time bem postado, conseguimos a vitória. Sub-17 fomos bem também, massacramos, jogamos em cima do Jabacuara, mas infelizmente a bola não entrou, o futebol, a bola entrar, acabou ele saindo do resultado melhor, mas trabalhar para a próxima partida. TV Briosa 2015, oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Atri Fiat, Fiat e Atri, em Santos e São Vicente. Grupo Eco Rodovias, imita alimentos, produzindo momentos deliciosos a você.